Tutorial de instalação do aparelho de viés mexicano na máquina galoneira. Utilize os furos da tampa da máquina para fixação do aparelho. Caso haja necessidade, abra a tampa para facilitar a fixação do aparelho. Com o auxílio de uma chave de fenda, encoste os parafusos de modo que ainda consiga correr com o aparelho. Antes de apertar, faça o alinhamento do bico do aparelho com as duas agulhas que farão a costura. No processo de regulagem, é importante que o bico do aparelho fique próximo ao calcador da máquina. Para isso, utilize os parafusos dourados do aparelho para correr com o aparelho para frente e para trás. Os parafusos pretos servem para correr com o aparelho da direita para a esquerda conforme a necessidade.